Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gê do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um Como Jogar Com, é isso aí rapaziada. E o Como Jogar Com de hoje aqui vai ser com a seleção da Itália e foi a seleção mais votada aí no último vídeo, o vídeo da Como Jogar Com a Bélgica, né rapaziada. Vamos parar de enrolar então e vamos aqui ver como jogar com a seleção da Itália. A formação que eu escolhi aqui pra ser utilizada será a formação 4-2-3-1, tá, 4-2-3-1 normal, sem nenhuma frescura, sem nenhuma setinha, sem nada, 4-2-3-1 bruta, beleza. E no elenco é óbvio que o goleiro será o Buffon, né, não preciso falar, pra mim ainda continua sendo um dos melhores goleiros do mundo e no FIFA também é um goleiro fenomenal, né. Pela lateral direita a gente vai usar o Abate, na zaga a gente vai usar Barzagli e Chiellini, pela lateral esquerda a gente vai usar o Deciglio, de volantes aqui a gente vai usar o Pirlo e o De Rossi, como meia atacante direito aqui o Sebastian Diovinco, meia atacante central o Marquisio, meia atacante esquerda o El Charawi e de centroavante aí o nosso querido Super Mario Balotelli, é isso aí. O nosso grande jogador aí Barotelli, um caminhão aqui na frente, né. E os três reservas aí que eu aconselho vocês a usarem é o Christian Maggio aqui, tá, o Maggio ele pode vir a jogar tanto na posição do Geovinco, quanto na posição do El Charawi e também aqui na posição do Marquisio. Nesses três aqui, essas três posições do meio aqui, o Maggio pode ser encaixado e daí você escolhe, tá, qual jogador aqui, o que eu sempre falo, qual tiver mais cansado, qual tá pior, qual não tá rendendo tanto, então você pode botar o Maggio nas três posições. Outro jogador que eu gosto de botar é o Montolivo, tá, o Montolivo eu gosto de botar ele sempre ou no lugar do Pirlo ou no lugar do De Rossi, geralmente eu boto ele mais no lugar do De Rossi, que o De Rossi é o que cansa mais rápido, né, e ele vai fazer essa função aqui de volante, ele é mais um volante parecido com o Pirlo, assim, né, o De Rossi é um volante mais brigador e o Montovirio já é um volante mais parecido com o Pirlo, um volante um pouco mais pra posse de bola ali, pra dar aquela, começar as jogadas, né, ele faz essa função muito bem. E o outro e o último aqui que a gente vai poder utilizar é o Giaccherini, aqui, Giaccherini, eu não sei como é que fala direito o nome dele, me desculpem, mas ele também é outro que pode vir tanto na posição do Jovinco, tanto na posição do Marquisio, quanto na posição do El Charal, aqui. Nessas três, o Giaccherini aqui pode ser colocado que ele vai fazer essa função muito bem de correr pro ataque e ser mais um jogador pra botar pressão na defesa, né. Então esse é o time aí, esses são os três reservas que eu gosto de usar, né, que eu digo pra vocês usarem, formação de novo, 4-2-3-1 aí, normal, sem frescuras. Vamos ver agora aí o gameplay e vamos dar mais dicas aí de como jogar com a Seleção da Itália. Então, rapaziada, olha aí o gameplay que vai ter aí, vai ser Seleção da Itália contra Seleção do Brasil aí, né, um jogo que aconteceu faz pouco tempo. Vamos ver se com a nossa formação a gente consegue mudar o resultado aí da partida, né, a Itália acabou empatando com o Brasil 2-2. Vamos ver se a gente consegue fazer a Itália sair campeã desse embate, né. Mas vamos ao que interessa agora, que é falar sobre a Seleção da Itália aqui, como funciona o gameplay desse time, né, como você deve jogar com ele, tá. Primeira coisa que é um time pra você jogar, não tanto na correria, tá, apesar de você ter o El Charal e o Jovinco ali pela esquerda e pela direita, né, que são dois jogadores extremamente rápidos e habilidosos, né. Não é muito bom você jogar na correria, porque não funciona tão bem, porque você não vai ter muita coisa pra fazer, é muito fácil eles pararem os seus dois corredores, porque apesar de eles serem habilidosos e tal, eles são bem fraquinhos. Então, se o cara esbarrar em você, você já vai perder a bola ali, isso não é muito bom, não é muito proveitoso pro teu time, você vai perder muitas oportunidades se você só quiser correr, né. Mas ele é um time extremamente bom no que é no contra-ataque, e isso sim é realmente pra mim a grande arma desse time, tá. Nessa formação ainda que eu botei com a 2-3-1, é uma formação bem mais defensiva, né, vocês podem perceber com dois volantes ali em cima, mas é uma formação já pronta pro contra-ataque, né. Parece que é até uma seta a formação, se você olhar direitinho, parece que ela é uma seta pra frente ali, né. Então, você vai esperar o teu adversário vir e atacar você, e na hora que ele atacar, você já vai conseguir rolar a bola, porque vai ter um time bem fechado com aqueles dois os volantes ali, o Pirlo e o De Rossi ajudando na defesa também, roubou a bola, dá a bola pro Pirlo, que o Pirlo vai se virar pra dar um passe bom pra quem tiver lá na frente ali, geralmente vai tá lá, Balota, né, o Balota, o El Charawi aí, e o Giovinco, que são três jogadores fenomenais, são três grandes craques desse time. Outra coisa que é muito boa na defesa desse time é o goleiro Buffon, né, que você, é aquele tipo de goleiro que, putz, o zagueiro passou, ah, mas ainda tem o Buffon, então o gol não tá garantido, né. Ele é um goleiro muito bom, muito eficiente, ele agarra demais e não tem muito o que falar dele, né, é um goleiro quase perfeito aí nesse FIFA. Uma coisa que eu achei um pouco de dificuldade aí é com substitutos mesmo, tá, eu botei os três ali, eu falei que eles são as três melhores opções, mas também, assim, eu preferia não precisar substituir, mas realmente os jogadores cansaram ali, o Giovinco, o De Rossi, o Marquise, como vocês podem ver, eles acabaram cansando bastante aí no jogo, e eu tive que substituir e eu senti uma queda de produção no time quando ele precisou de substitutos, né, deu uma boa queda, eu pensei que ia dar um boost, né, que os caras vieram descansados, mas na verdade o time acabou dando uma caída, então ele é um time que se você conseguir jogar com o time principal até o final, jogue que vale mais a pena do que substituir, tá, rapaziada. E é basicamente isso, tá, então resumindo aqui, é um time pra jogar no contra-ataque e é um time mais defensivo do que ofensivo, né, defenda bem que as jogadas de gol vão sair nos contra-ataques, certo, porque o toque de bola é muito bom. Olha aí, vamos analisar aqui as, é, o que aconteceu aí, né, no jogo, pode ver que eu tive uma posse de bola um pouco maior, não foi tanto assim, né, porque aquilo que eu falei é um pouco mais de contra-ataque, é, que esse time tá acostumado a jogar, e também pode ver que eu tive, é, muito mais roubadas de bola, é isso que eu falei, esse é um time muito bom nesse quesito, tá, ele rouba bem a bola, e óbvio que é por causa disso, né, tipo, quatro atrás lá, né, os dois laterais, dois zagueiros, e mais dois volantes, isso dá uma pressão muito grande ali na defesa, em cima do ataque do adversário, e vai fazer com que ele erre mais, né, porque tem muito jogador em volta, então é mais fácil você conseguir roubar a bola e puxar os contra-ataques, tá, mas é basicamente isso, tá, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje, por favor, não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo, tá, e é aquilo que vocês já sabem, tá, deixem aí nos comentários o próximo time que vocês querem ver aqui no Como Jogar Com, que o time que tiver mais joinha aí no comentário dele, será o próximo time que eu farei aqui, beleza? Então por hoje era isso, um abraço pra todo mundo e até mais!